Com vocês, no show Quatro Pedras, Rodrigo Varanda! Agora com banda! Minhas lembranças me encontram sempre Ficou querendo não sentir o sal Que sai dos olhos diluído em água Salga a boca, basta eu me lembrar Postuliu indiferente Mas mente adentro era tão sensual Troca de olhares na noite deserta Na hora certa pode ser fatal Pois tudo que parece ser, na verdade não há Tudo que parece ser, na verdade não há Nem cicatrizes, nem lágrimas E as palmas! Do lado impuro do desejo Falsos sentimentos Fijo que não vejo E a gente contra a cena No longo vídeo, clipe Que dura muito tempo E a tarde traz a voz E seu corpo não se lembra Repete as pervas mentiras de sempre Toda verdade só faria mal Três amigos, vida, dois secreta E a porta aberta pra não confiar Num bom subiu tão indiferente Olhando em frente pra não virar sal Hoje mora na segunda estrela E quero vê-la Nem quero vê-la Nem quero vê-la pra não confiar Tudo que eu sei de você Não está mais lá Tudo que eu sei de você Não está mais lá Fomos sinceros e hipócritas No quarto escuro eu nunca vejo O arrependimento Faço a língua, beijo E a gente se alimenta Num longo vídeo, clipe Que dura muito tempo Ficou saudade, pode Que o meu corpo não aguentar Escuro eu nunca vejo Arrependimento Faço a língua, beijo E a gente se alimenta Num longo vídeo, clipe Há muito tempo Saudade forte Que o meu corpo não aguentar Do lado impuro do desejo Falsos sentimentos Fijo que não vejo Que a gente encontra a cena Num longo vídeo, clipe Que dura muito tempo E a tarde traz a voz E seu corpo não se lembra O futuro eu nunca vejo Do arrependimento Do arrependimento Faço a língua, beijo E a gente se alimenta Num longo vídeo, clipe Há muito tempo Saudade forte Meu corpo não aguentar E a gente encontra a cena Do arrependimento Do arrependimento Do arrependimento Bom dia à berço Apoio Goatil Boa noite Zimba Tudo é que vai switch Boa noite Zimba Boa noite Zimba